Através do curso Power Doctor, eu estou conseguindo trazer ao meu consultório melhores resultados. Eu não tinha noção dos meus números e através da planilha de metas implantada e das tabelas de PPIs, eu consegui visualizar tudo o que eu precisava para então observar onde estavam os nossos erros. Ainda estou no início dessa jornada, mas coloco em prática todo dia alguma coisa nova que aprendo no curso. Isso tem trazido a mim e a minha equipe mais confiança, mais habilidades e automaticamente eu não perdi mais nenhum paciente. Ou seja, com as técnicas ensinadas, eu tenho fechado todos os meus planejamentos. Obrigada à equipe Power Doctor e principalmente à doutora Marina Lara por dividir conosco o seu conhecimento.